Opa, você já se perguntou por que é tão difícil passar em peneiras de futebol, em avaliações de futebol? Eu sou o Tarcísio Pugliese e hoje eu quero trazer informações para te ajudar a ter mais chance de se destacar em um teste de futebol, em uma avaliação de futebol. Dependendo da avaliação, você vai ter 15, 20 minutos para pegar na bola e tentar chamar a atenção dos responsáveis que vão escolher aqueles que vão passar. Para mim isso aí é muito cruel, rola muita pressão e já fez muita gente com muita qualidade passar despercebido. Mas de fato talvez seja a sua única oportunidade e você precisa saber mais sobre isso porque o conhecimento vai te trazer a preparação necessária para se destacar entre tantos outros. Se você tivesse a chance de primeiro se ambientar com os colegas durante uma semana, almoçar com eles, treinar com eles, dormir no alojamento, entrar no clima da equipe de fato, com certeza você ia estar muito mais preparado para mostrar seu potencial e ia render mais, fisicamente, psicologicamente e em todos os outros aspectos. Não é verdade? Mas o mais comum é ver o garoto chegar lá totalmente desambientado, despreparado, fisicamente abaixo daqueles que já estão no clube, e aí ele treina 15, 20 minutos, a chance dele ser reprovado é muito grande. Daí o sonho de ser jogador de futebol, de conseguir sua independência financeira, ajudar a família, pode acabar ali, logo nos primeiros minutos. E você ainda vai se sentir frustrado, talvez até traumatizado. Eu preciso te falar que o segredo está na preparação. E agora você vai aprender a se preparar dessa forma, sem precisar dessa semana no clube. O que eu quero te explicar é que você não aprende a jogar em uma semana. Você não faz parceiros em uma semana, você não garante a sua forma física ideal em uma semana, você não ganha segurança e experiência em uma semana. Mas uma coisa muito importante muda em uma semana, seu psicológico, sua configuração mental. Isso você realmente pode mudar. É como se durante esse tempo você estivesse se preparando para entrar em campo, se acostumando com a ideia de mostrar seu potencial com segurança. Mas se eu te disser que você pode fazer isso agora, em pouco tempo, eu tenho me dedicado a levar informação de qualidade para você. E eu me comprometo a te ajudar nessa preparação. Eu acredito realmente que se você chegar pronto, preparado nas peneiras, nos testes, se você acreditar que pode, você vai se destacar. Por isso eu vou te dar seis dicas para começar essa preparação. Primeira dica é se entregue a oportunidade quando ela chegar como se fosse a última. Vá com o instinto de sobrevivência, de guerra, de oportunidade única realmente. Segunda, seja claro para falar em qual posição você joga. E flexível para aceitar uma outra posição. Obviamente deixando bem claro qual a posição que você realmente joga. Terceira, não seja fominha. Jogue pelo seu time. Não exagere nas jogadas individuais. Não é isso que vai fazer você passar ou não. Quarta, destaque-se na disputa de força, velocidade, aceleração, mudança de direção. E demonstre domínio nos passes, no cabeceio, drible, cruzamento, finalização, nas questões técnicas. Quinta coisa e muito importante, aprenda a participar do jogo sem a bola. Você vai tocar nela por poucos segundos nesses 20 minutos. Participe quando o seu time está sem bola. E quando o seu time está com a bola, mas ela não está nos seus pés. Isso é realmente muito importante. E sexta, lembre-se que você está ali fazendo o que você ama fazer. Você se preparou, você treinou e por isso você merece se destacar. Brinca com a bola e tenha segurança em você e na sua preparação. Beleza? Por hoje é isso. Eu te vejo no próximo vídeo.